Na mesa da sua família só entram produtos saudáveis e de qualidade. Feirão do Povo é a tradição da sua casa. Agora também com produtos orgânicos e certificados. Certeza de economia e saúde para a sua família. Estamos aqui para vermos mais e mais e mais. Então, no Dia Internacional da Mulher, que a gente está perdendo agora, eu acho que com medo. Viver e viver bem. Viva as mulheres, viva a igualdade, viva os homens que enxergam a igualdade da mulher. A Delegacia da Mulher é fundamental. Nós já temos índices elevados de denúncia contra a mulher. E a Delegacia já não está mais comportando um atendimento adequado à necessidade dessa demanda. Nós temos mais de 40 denúncias por mês de mulheres. Então, quer dizer, politicamente ainda não temos um movimento que busque a Delegacia da Mulher. Mas os fatos mostram e os índices mostram que a gente já tem e precisa e está lutando para o que vem. Com certeza, é um dia muito especial e muito importante a Delegacia Especial da Mulher, para que nós possamos exatamente dar esse devido valor. Um marco que é e um evento como aconteceu hoje, e eu quero aqui em nome do governo municipal, em nome do nosso prefeito Ivo de Lima Ferreira, representando esse ato tão importante que é o fortalecimento da união, dos esforços em defesa das mulheres, da igualdade, e que a gente possa, cada vez mais unidos, interagindo, o governo municipal, através da Secretaria, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, poder exatamente trabalhar e fortalecer essa igualdade, essa importância da valorização e do respeito às mulheres. Então, é esta bandeira que nós defendemos, e a Delegacia, com certeza, da Mulher, trará um fortalecimento devido e justo, né, que as nossas mulheres tanto precisam e merecem, no nosso município, na nossa região, que a Macó, como o polo regional, tem a obrigação, o dever e o sentimento, exatamente que é esse o espírito do prefeito, desse fortalecimento e da defesa da igualdade entre homens e mulheres, e o respeito a esse dia tão especial que é o Dia Internacional da Mulher. Que fez o seu sacrifício diário de pensar em que alimento ia colocar à mesa, e recebe a sua família, com as pessoas mal-humoradas, por N motivos, e aí nós poderíamos fazer um compêndio aqui, né, e ela é humilhada, humilhada porque tu não faz nada, porque o que tu faz nunca está bom, tu acha que é fácil ficar dentro de casa, enquanto a gente está ralando na rua, tu não faz nada. Eu sou Fábia, sou prefeita do município de Cristal, eu sou mulher e eu sou enfermeira, trabalhadora de saúde. Todos nós que lidamos com pessoas, sabemos o quanto que é difícil e o quanto impotente ficamos, quando identificamos a violência, que nem sempre é física, muitas vezes também é moral, e não temos onde acolher, como construir, para que a mulher seja de fato atendida. A região, não somente Camacuã, mas a região precisa, de uma delegacia, precisa fortalecer a sua rede, uma rede de atenção à mulher, para que nós possamos, de fato, dar conta de acolher, não só a mulher, mas os seus filhos, porque quando a mulher sofre violência, ela tem que pegar os seus filhos e sair de casa, nós precisamos de estrutura, de infraestrutura para dar conta de atender todas essas nossas necessidades. Por isso, hoje estamos aqui num movimento, um movimento de amor, de compartilhamento da nossa vontade, do nosso desejo e da nossa luta por igualdade, por justiça e por melhores condições para cada uma das mulheres. Legenda por Sônia Ruberti